Só que ele era um terapeuta e um analista. Ele era um analista e um therapist. Aí ele botou no cartão dele que ele era um anal-rapist. Tá gravando? Tá. Gravação de caraça, o sol nunca. Vamos para o solo? Vamos para o solo, sim. Tchau. 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 Acabou! Acabou! Quedra! Quedra! Obrigado a todos os envolvidos Eu sou este Caralho, você ficou um satisfatório? Sim? E aí E aí E aí E aí E aí